Chegou agora, chegou agora, chegou agora Esse é o Samba de Rocha aqui na Feirinha da Géz Feirinha recebendo uma roda de samba nesse domingo Salve, salve Gente, aqui é o Samba de Rocha, o samba é um grupo composto somente de parentes Família Rocha, irmão, irmã, sobrinhos, tudo de Rocha Descobre que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra pegar teu amor que se adivinca Vou machucar não contra a poeira Venha pela tua emoção Com o teu coração Descobri em você Foi a vida Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos viver essa minha emoção E tanto mesmo Descobri no coração Na tua peça Adorecei Descobri em você minha paz O meu amor que se adorou 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 Aqui sem querer a vida A vida é a vida O meu amor que se adorou O meu amor que se adorou Descobri em você minha paz Descobri em você minha paz O meu amor que se adorou O meu amor que se adorou Mas não sabia que se adorou O meu amor que se adorou O povo da força quando dói, de jeito não tem dói Só tem a dor pra se esquecer, o poder, o povo da paixão, o poder Arreve a aventura, fazia e desigual Ninguém importa pra chegar, eu tenho o que ter de dor Queria pra felicidade, não importa é paixão O poder desse mundo, o povo da paixão Eu não sabia, Senhor, que a vida me chamou Caindo as caras, sem emoção, de decisão Eu não sabia, Senhor, que a vida me chamou Eu não sabia, Senhor, que a vida me chamou Caindo as caras, sem emoção, de decisão Mas não é no final, quem tem o povo da paixão A baga de sustentação 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 A baga de sustentação